O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou hoje a prorrogação do Programa de Sustentação do Investimento, o PSI, em 2014. O objetivo é manter a evolução dos investimentos no país. Segundo o ministro, as taxas passarão por um reajuste, mas ainda continuarão atraentes. Por exemplo, a taxa de financiamento para incentivo à inovação vai passar de 3,5% para 4% ao ano. Guido Mantega ainda informou que a arrecadação em novembro ultrapassou os R$ 110 bilhões, o que vai melhorar o resultado fiscal no final do ano.